Só pra fazer um videozinho da hora Me liga galera, essas motinhas aqui Motos diferentes né Da hora aquela ali no futuro Será que funciona isso ai? Ele tá na roda Olha o motor disso ai Será que funciona? Desculpa a luz ai mas Motos exóticas Olha essa aqui que louca Olha essa aqui Olha essa aqui Nossa Nossa Olha o pneu E essa aqui Essa aqui Obrigada 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 Obrigada